Oi gente, aqui é o João, e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês a minha resenha e uma pequena crítica também à série do livro O Refúgio, do Harlan Coben. Eu não assisti toda a série, eu só assisti o primeiro episódio ainda, então eu só vou dar as minhas primeiras impressões também sobre a série no final dessa resenha. Pra quem não sabe, o Harlan Coben é o meu autor favorito, já li diversos livros dele, sou muito fã dele. Já tenho várias, não diria várias, mas algumas resenhas dele aqui no canal. Tem um vídeo também de unboxing, de vários livros que eu comprei dele pela Shopee, então é um vídeo bem bacana, eu gosto bastante desse vídeo, está aqui também no meu canal. E hoje eu vou trazer a resenha do livro O Refúgio, que é o primeiro livro e o único que eu li até então da série Mickey Bolitar. Primeiramente, eu vou situar vocês ali, pra quem não conhece os livros do Harlan Coben, quem é o Myron Bolitar. O Myron Bolitar, aqui ele é o tio do Nick, do Mickey, e o Myron Bolitar, ele é um personagem muito conhecido dos livros do Harlan Coben. O Myron, ele era uma grande promessa do basquete, ele acabou se machucando, trabalhou também, se eu não me engano, no FBI, foi, se eu não me engano, trabalhou no FBI, e depois ele acabou trabalhando como agente esportivo e até então ele agente esportivo. Ele representava só atletas, mas depois ele começou a representar cantores e artistas em geral. O Mickey, sobrinho dele, vai ser o protagonista deste livro. Então, deixa eu situar pra vocês, contar um pouquinho aí do como que começou essa história, quem é o Mickey, o que que tá acontecendo com ele. O Mickey, ele é um jovem ali, de 17 anos, ele tá na sua época ali de ensino médio, naquele momento difícil da adolescência, sabe, onde tem muita cobrança, muitas coisas, e o Mickey, ele acabou de passar por uma perda muito dolorosa. Ele estava no carro, junto com o pai dele, e acabou acontecendo um acidente. O Mickey, ele sobreviveu, mas o pai dele acabou vindo a óbito, e só restou pra ele ali a mãe dele. E a mãe dele, tão abalada com tudo que aconteceu com o pai dele, ela se afunda nas drogas. Então, o Mickey, ele praticamente não só perdeu o pai, mas ele também perdeu a mãe. Nisso, ele vai morar com o tio dele, Myron Bolitar. O Myron, ele dá muito espaço pro Mickey, sabe, ele não fica no pé do Mickey, ele não tenta ser aquele tio duro. Ele dá bastante espaço pro Mickey, e o Mickey não gosta do Myron. O Mickey não gosta do Myron. Eu acredito que isso seja também porque o Myron não gosta da mãe do Mickey. Acho que já não gostava, e depois dela ter se envolvido com as drogas, ele também acabou reprovando mais ainda ela. Então, o Mickey, ele tem aquela relação gelada com o tio dele. O Mickey vai pra escola nova, e lá ele acaba conhecendo uma menina, e ele se apaixona na hora por ela. O nome dela é Rachel Kent, e ele acaba se apaixonando realmente por ela, só que acontece uma coisa. Essa menina, ela simplesmente desaparece. Ela desaparece sem deixar nenhum rastro. Pergunta pros professores, professores não sabem. Ele acaba descobrindo que o armário dela tá vazio. Então fica aquilo, o que aconteceu com a Ashley. O nome dela é Ashley. Paralelo também a tudo isso, tem uma casa abandonada, que parece abandonada ali perto de onde ele mora, que é uma casa que é bem famosa no bairro por todas as crianças de gerações em gerações. Essa casa tem a lenda de que tem uma mulher que mora lá dentro, uma velha chamada Dona Morcega, que ela rapita as crianças, que ela come as crianças. Então, o Mickey, um dia, ele passa nessa casa, e ele acaba conhecendo a Dona Morcega, essa velha super assustadora. E essa velha fala uma coisa pra ele que faz a mente dele explodir. Ela fala pra ele que o pai dele tá vivo. Que o pai dele não morreu. Então, ao mesmo tempo que você quer descobrir o que aconteceu com a Ashley, a namorada dele, que sumiu sem deixar nenhum rastro, e assim, o namoro deles era bem recente, ele não conhecia a família dela, não conhecia muito sobre ela, mas ele já tava muito apaixonado por ela. Então, no mesmo momento que você quer descobrir o que aconteceu com a Ashley, que tá desaparecida, você quer realmente saber o que aconteceu com o pai dele, se o pai dele realmente tá vivo, e o que aquela velha tem a ver com isso, e o que aquela velha sabe sobre isso. Gente, eu tô falando velha, 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 mas eu não tô sendo nenhum preconceituoso, tá? É só porque o livro retrata mesmo assim, que ela é uma velha bem assustadora. A Amazon Prime lançou uma série aí sobre esse livro. Eu só assisti o primeiro episódio até agora, mas eu gostei bastante. Tem algumas diferenças, sim, do livro, e algumas diferenças um pouco impactantes. A primeira é a aparência dos personagens. Pra mim, isso não muda muita coisa. Eu acho que deve ter a essência do personagem. Eu acho que a aparência, pra mim, não pesa tanto. No livro retrata que o Mickey, ele tem 1,98m, então ele aparenta ser um menino bem alto. Fala que ele é branco também. Na série, ele é diferente, parece ser mais baixo e tal. Mas eu gostei muito do ator que tá representando o Mickey. Mostra ali, realmente, que ele retrata bem ali aquela simplicidade do Mickey. E, ao mesmo tempo, aquele jeito dele um pouquinho bruto de ser. Tô gostando bastante. Isso só no primeiro episódio, já tem uma percebida, sim, tá, gente? Quem quiser discordar de mim, discorde. Coloque aqui nos comentários pra mim analisar a sua discordância. Outro personagem que vai ser muito importante no livro, também, é a Emma. E também vai ter outro que é um menino chamado Arthur. Só que ele vai acabar tendo o apelido no livro de Colherada. Aí vocês vão entender aí no comecinho do livro por que ele se chama Colherada. O Colherada, ele é filho do zelador da escola. Então, ele tem ali um molho de chaves, onde ele abre qualquer porta, onde ele entra em qualquer lugar, abre qualquer gaveta. Então, ele tem acesso a tudo. Claro que ilegalmente, mas ele tem acesso a tudo. Já a Emma, ela é uma menina que no livro retrata que ela é uma excluída. Ela é gorda e ela é gótica e tá toda tatuada, apesar de ser menor de idade. Então, ela é bem excluída ali. No começo do livro, ela é bem bruta, mas você vê que ela, sério, ela é uma das melhores amigas que você poderia ter. É uma pessoa de muita confiança, uma pessoa que se importa mesmo com o Mickey. Se importa com ajudar ele a buscar a verdade. E principalmente no livro, você vê assim que, cara, só quem é amigo mesmo faria ali o que a Emma tá fazendo pelo Mickey. Na série, a Emma é gótica, mas ela é bem diferente do livro. Ela é uma menina bem magrinha assim, mas eu gostei bastante também. Eu acho que ela tá representando bem ali a essência do personagem. O Coleirada, gente, eu gostei na série. Eu gostei de ter sido um ator que eu conheci ele do filme Metal Lord, se eu não me engano, o nome do filme. E no filme, ele é bem roqueirão. Agora, na série, ele é aquele nerdzinho assim. Mas, cara, esse personagem do Coleirada, ele é aquele personagem que... Ele é um nerd, mas ele não é aquele nerd que fica medroso, sabe? Ele, se tem um valentão em cima dele, ele dá patadas, faz piadinhas em cima do valentão. No livro, não retrato tanto assim a aparência dele, mas tem um momento do livro, se eu não me engano, em que fala que ele lembre a mão e ajeita o topete. Já na série, ele tem um cabelinho um pouquinho mais caidinho assim, mais liso. Mas eu tô gostando bastante. Eu acho que a escolha dos personagens, até onde eu tô vendo, os personagens têm bastante química. E tá rodando tudo bem. Outra coisa que tem muita diferença na série, que eu percebi até agora. Eu olhei pelo Google a lista de elencos e não achei. No primeiro episódio ainda não aparece também. Não sei se vai aparecer em algum outro momento da série. Mas, até agora, o Myron Bolitar não aparece na série. Por quê? Eu tenho as minhas dúvidas do porquê que ele não aparece na série. O Myron Bolitar é um personagem muito querido dos fãs do Harlan Coben. E a Amazon sabe o quanto os livros do Harlan Coben são vendidos. Então, eu fiquei imaginando que seria muita responsabilidade deles retratar um personagem que é tão complexo. Porque, ao mesmo tempo que o Myron Bolitar é um galã, é um metido, é um carinha cheio de piadinhas, que é irritante pra qualquer um. Mas, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa de caráter. Uma pessoa justa, sabe? Uma pessoa que sempre vai atrás de justiça. Então, eu imaginei que seria muita responsabilidade pra Amazon retratar aí esse personagem. E, pra mim, é que nem aquele meme. Bota peito e sustenta! A série é uma mulher que é a tia do Myky Bolitar. Não é o Myron. Mas, na série, deixa bem claro a existência do Myron. Fala que o Myron foi um grande astro do basquete da escola. Tanto que mostra lá que tem uma camiseta escrita Bolitar. No quadro que o Myky tá, na série, é o quarto do tio dele. Então, tem uma camiseta escrita Bolitar. Tem vários troféus. E, assim, o Myky, ele sempre fala que não é ele o grande jogador de futebol, que é o tio dele. Na série, até onde eu percebi, ele não tem essa antipatia pelo tio dele. Ele só tem ali um pouco de atrito com a tia dele mesmo. Ele fala que é um pouco culpa dela o fato do pai, dele ter morrido, da mãe estar no mundo das drogas, internada. E tem alguns dramas também relacionados à tia dele. Envolvida com um policial que, aqui no livro, é um dos caras mais insuportáveis. Eu só queria entrar no livro e dar três tapas de cada lado da cara dele. Mas, gente, resumindo, é um livro bom. Não é dos melhores do Harlan Coben. De cinco estrelas, eu dou quatro. É o menor livro dele que eu já li. Gente, é, tipo, aí, é da grossura do meu indicador. É um dos menores livros dele que eu já li. É uma história que anda bem rápido. Eu gosto muito dos livros dele, porque os capítulos eu não acho longos, eu acho curtos. Então, você fala, ah, vou ler só mais um capítulo. Aí você termina rapidinho, você fala, ah, vou ler só mais um capítulo. E quando você vê, você já terminou toda a história. Mas é isso. Eu indico o livro Refúgio, do Harlan Coben. Agora só falta eu assistir a série pra poder aí ter uma crítica mais completinha dela, referente ao livro. Essa foi a minha resenha, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem dicas aí das suas leituras no momento. O que vocês indicam pra mim ler. Eu gosto muito de livros policiais. Gosto muito de thrillers. Então, é isso. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.